Oi Brasil, tudo bem com vocês? Voltei para mais um vídeo para o canal. Pois é, demorei, mas apareci, não é mesmo? Bom, o último vídeo que eu gravei para vocês foi o vídeo dos preparativos do Murilo, né? Assim, o pontapé inicial dos preparativos do Murilo. E eu confesso que eu estava muito, muito, muito empolgada, muito animada para mostrar tudo para vocês o que eu já tenho aqui. Mas, infelizmente, nós tivemos que dar uma paradinha, uma seguradinha, porque aqui em casa todos pegamos Covid. Só meu marido que não, com a graça de Deus, que assim, na verdade, a minha maior preocupação era ele, na verdade. Então, graças a Deus, ele não pegou. Mas eu peguei, minha mãe pegou, Maria Rita pegou, João Rafael pegou e a minha irmã, a Paula, também pegou. E, graças a Deus, estamos todos bem. Já passamos aí pelo sufoco, né? Graças a Deus, tivemos sintomas mais leves, sintomas de gripe mesmo. O que eu mais, assim, perdi mesmo foi o paladar e o olfato. Mas, assim, gente, eu só estou querendo explicar porque eu demorei para gravar para vocês, tá? Porque eu estava bem empolgada e, de repente, eu dei uma sumidinha. Mas foi por conta disso, porque pegamos o Covid. Mas, graças a Deus, Deus nos sustentou até aqui. Estamos todos curados com a glória de Deus. A gente sabe que a gente vem passando por um momento muito, muito, muito complicado. E a gente só tem que agradecer a Deus. Então, assim, Brasil, se a gente tinha alguma dúvida que essa festa ia acontecer, não temos mais. Porque, é como eu disse, celebrar a vida nunca fez tanto sentido para nós, sabe? Porque a minha mãe e os quatro filhos dela pegaram. E, graças a Deus, estamos todos aqui com saúde. E Deus sabe de todas as coisas. E eu acho que a gente tem, sim, que comemorar, independente do tamanho, de quantas pessoas. É claro que as condições agora, o momento, né, são festas pequenas. Mas o importante de tudo é celebrar a vida. Então, voltamos aí com todo o gás para continuar os preparativos do Murilo. E o vídeo de hoje é um vídeo de compreensão no site daqui para ali. Vou deixar o link do site aqui embaixo para quem quiser conferir, tá bom? É basicamente tudo para a festa do Murilo, essa comprinha. Na verdade, essa comprinha é a segunda comprinha que eu fiz para o tema do Murilo. A primeira ainda está encaixotada. Como essa caixa chegou para mim ontem e eu tenho que guardar, então eu resolvi gravar essa compra e depois eu vou gravar a primeira compra que chegou, tá bom? Então, essa aqui é a segunda comprinha do site daqui para ali. E eu espero muito que vocês gostem, já vai deixando aquele joinha bacana. Inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nada do que acontece por aqui. E vem pirar comigo porque esse preparativo vai ser babado. Então, bora lá. Bom, pessoal, o que eu comprei lá no site daqui para ali então, tá? Eu comprei casinha de cachorro, né? Não poderia ficar sem as casinhas. Na minha primeira compra, eu também comprei casinha de cachorro, mas aí eu mostro para vocês as cores que eu comprei no próximo vídeo. Ó, dessa vez eu comprei a da Sky, tá? Então, eu comprei duas, tá? Todas as caixas cenários que eu for fazer serão duas unidades, tá, pessoal? Geralmente eu faço quatro, mas dessa vez, como vai ser uma festa menor, vai ser duas unidades, porque também tem muito cachorrinho. Então, são muitos personagens, né? Eu estou trabalhando com oito cachorrinhos, mais o Robodog e mais o Ryder. Além de outros personagens que vocês vão ver que vai vir aí, tá? Que vai ter umas caixas cenárias assim com outros personagens que eu acho que vai ser babado. Mas, enfim. Então, ó, eu comprei duas, tá? Ela é essa casinha aqui. Gente, lá no site tem todas as cores, todas. Eu espero que esteja dado para ver, tá com película, ó. Então, eu comprei duas. Monta? Monta. Se eu não me engano, eu paguei acho que foi R$10,90 em cada casinha dessa, tá bom? Eu comprei, então, duas da Sky, né? Na cor rosa. E comprei duas na cor azul, né? Que é a casinha do Chase. E eu tenho mais duas cores, que vocês vão ver nos próximos vídeos. Essa aqui, o telhadinho caiu, está a algum canto. Segura, patata. Mas é só encaixar que tá tudo certo. Ó. Então, eu comprei duas também do Chase, né? A casinha azul, que é do Cachorrinho Polícia. Ó. Então, de casinha nessa compra, foram essas duas cores que eu comprei, tá? Ó lá. Depois a Maria vai encaixar, né Maria? Ela encaixa. Então, tá aqui. Aí, pessoal, eu comprei também dois pacotinhos, tá? Desse musgo aqui, ó. Eu comprei, ó. Ele vem assim, tá? É o pacotinho com três. Ele, eu comprei pra fazer caixa cenário, pra fazer, tipo... Porque a Patrulha Canina tem muita coisa, assim, de parque, essas coisas. Então, tem muito verde. Então, eu acabei comprando, ó, pra tá utilizando. Eu não sei se eu vou usar ela dessa forma, ou se eu vou cortar ao meio, tá? Pra utilizar ao meio. Mas, aqui tá mini bolas, sei lá, não sei. Ó, enfim. Foi essas bolinhas com musgo aqui, tá? Então, eu comprei dois pacotinhos. Cada pacotinho vem com três. Eu não lembro o valor, gente. Não vou saber dizer pra vocês o valor certinho disso. Aí, pessoal, eu comprei também passa-manaria, tá? Eu comprei alguns modelinhos de passa-manaria, que eu não encontro aqui. Mas também, assim, não foi pacote fechado. Eu comprei, acho que foi dois metros de cada, porque, como eu disse, tá? Serão duas unidades de cada caixa cenário, de cada personalizado. Então, eu acho que dois metros é o suficiente pra mim tá fazendo. Eu não vou usar um metro em cada caixa, tá? Então, ó, eu comprei dois metros dessa passa-manaria aqui, ó. Dessa fita. Ó. É, eu comprei nessa cor aqui. Acho que é um bege, meio castanho, sei lá. Porque dá pra mim usar nas coisas da Sky, tá? Ó. Gente, eu não vou saber preço. Não sei se a luz está boa, tá? Me diga aí se tá boa. Então, eu comprei dois metros dessa. Comprei também... É a mesma, tá, pessoal? Eu comprei também na cor amarela. Ó. Na cor amarela. Essa fita, ela é maravilhosa. Ó. Isso aqui pra mim tá usando nas coisas do Rubble. Né, ó. Então, tá aqui. Ó. E dessa aqui também eu comprei na cor azul. Pra tá usando as coisas do Chase, né? Ó. Então, eu comprei também na cor azul. Então, eu comprei as três cores, tá? Dois metros de cada. É, como eu disse, eu optei por comprar sim porque são fitas mais caras e, tipo assim, super vai dar pra usar até mais do que um personalizado, né, gente? Então, ó. Eu comprei essas aqui. E de fita também eu comprei essa aqui, ó. Que tinha que comprar, não tem jeito, né? Ó. Opa. Deixa eu tirar aqui. Essa aqui, ó. O pessoal compra muito dela pra usar no tema da fazendinha, né? Porém, ela super dá pra usar nas coisas do Marshall. Porque ele é um dálmata, né? Então, ó. Eu comprei pra tá utilizando as coisas do Marshall. Essa fita, ela desfia bastante. É uma coisa que eu não gostei muito por conta disso. Mas eu vou tentar guardar ela aí bem bonitinha, né? Ó. Então, essa aqui foi quatro... Quatro, não. Dois metros. E ela tem um... Tipo uma pelucinha, assim. Ela é muito linda, gente. No tema da fazendinha, isso aqui faz muito sucesso. Mas, ó. Dá muito pra usar nas coisas do Marshall, né? Então, eu comprei exatamente por isso mesmo. Pra usar nas coisas do Marshall. Aí, pessoal. Comprei também um pacote desses ossinhos aqui, ó. Eu ainda não sei aonde eu vou estar utilizando. Ele é tipo um pingentinho, tá vendo? Deve ter uns doze aqui dentro. Eu não lembro quantos tem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, doze. Tá? Não sei aonde eu vou usar. Talvez eu use pra cor, tipo, no meio de lacinho. Ainda não sei, tá? Mas são doze ossinhos, ó. Branco. E aí, eu comprei também, tá? Aí, pessoal. Ó, comprei também essa árvore. Aqui, ó. O João Rafael fez favor de abrir um. Ela veio toda lacradinha assim, ó. Eu comprei essa aqui, tá? Ela é MDF com EVA com glitter, tá? Aí, eu comprei duas unidades. Eu ainda não sei como que eu vou estar fazendo, do jeito que eu vou usar. Mas, já tenho duas. Essa aqui, se eu não me engano, ela tem... Eu acho que é treze centímetros. Ai, não lembro, pessoal. Mas ela é grande. Ela não é pequena, ó. Ela é grandona, tá? Eu já tenho uma aqui em casa menorzinha, que depois, num vídeo de preparativos, eu também vou mostrar pra vocês. Tudo que eu tenho aqui, tá? Então, eu comprei duas dessa aqui. Aí, pessoal, eu comprei também essas duas árvores aqui, que eu achei ela a coisa mais linda. Ó. Ela é muito realista. Ó. Tá vendo que linda? Essa aqui, se eu não me engano, ela tem treze centímetros, tá? Tinha uma lá que era com vinte, mas eu achei que ia ficar muito grande. E aí, eu acabei comprando daí só duas dessa aqui. Ó. Elas vieram no saquinho juntas, assim, tá? Eu não vou saber falar preço pra vocês também dela. Mas ela é muito linda. Deveria ter comprado, acho que, mais duas. Não sei. Talvez depois eu compre mais duas, né? Da maiorzinha. Ainda não sei, ó. Mas ela é muito linda. Essa aqui, numa caixa cenária, vai ficar muito escandaloso. Então, eu comprei duas unidades dessa aqui. Comprei também... É... Esse moinho, tá? Comprei dois. Gente, eu não vou tirar da embalagem, porque tá lacrada, tá? Mas, ó. É dois moinhos de vento. Por quê? Porque no desenho da patrulha, no filme, no desenho, passa muito eles na fazenda, né? E eu quero fazer, tipo, duas caixas de cenários com temas, assim, da fazenda. Então, tipo assim, eles no celeiro, eles, sei lá, consertando alguma coisa na fazenda. Não sei. E aí, eu vi lá o moinho e falei, gente, super vai dar. E acabei comprando duas unidades. Não vou saber... Não lembro o valor, mas eu vou deixar o link aqui, gente, pra quem quiser ir lá conferir, tá? Então, eu comprei duas unidades do moinho. Tá, ó. Ele é muito lindo, vermelho, bem vivo, né? Bem cor da patrulha. E comprei também, gente, dois celeiros. O celeiro não tinha como deixar sem, porque os celeiros, eles vão muito no celeiro consertar, né? Então, tem o episódio que teve a festa do milho, que eles estavam consertando o celeiro. Aí teve um que foi o casamento, né? Dos fazendeiros. Então, muito lembra o celeiro, sabe? Então, eu vou fazer uma caixa de cenário que lembra a fazenda. Então, eu comprei duas unidades desse celeiro e ele é a coisa mais linda. Ele tem base. Eu acho que vai ficar sensacional essa caixa. Já tô, assim, mega, super, ultra, mega empolgada pra fazer essas caixinhas. Aí, pessoal, por último, mas não menos importante, eu quero mostrar pra vocês os símbolos, tá? Eu comprei de todos os cachorrinhos, de todos. Eu já tenho alguns aqui em casa que eu comprei na primeira compra. E aí, eu comprei de novo, tá? Por quê? Já vou explicar pra vocês, tá? O porquê que eu comprei os escudos, né? Os símbolos. Quer mostrar ali? Ó. Segura e vai mostrando. Ah, achei que era do Marcos. Não. Ó, pessoal, eu comprei, então... Mostra. Dessa vez, eu comprei um de cada, tá? Só do tracker que eu comprei dois. Mas eu já tenho alguns símbolos aqui em casa da primeira compra. Então, eu comprei do Zuma... Cheguei bem pertinho, vou mostrar. Não vai dar pra ver direito, porque é o reflexo do saquinho. Mas eu não vou tirar, tá, gente? Porque ainda falta tempo. Então, eu comprei um do Zuma. Comprei um do Rubble. Esse aqui eu tenho mais aqui em casa também, tá? Ó, eu comprei um. Do Chase. Do Chase. Do Chase. Do Rock. Esse aqui eu comprei dois, mas é o do Tracker. Eu comprei propositalmente dois, né? Porque depois eu fiquei com medo de não ter mais. E aí, eu quis, né? Porque é pouquíssimas coisas que a gente encontra desse cachorrinho. Então, eu acabei comprando dois. Peguei também um do Marshall. Peguei também um da Everest. A Everest é o único que é pra comprar, tá? E, por último, mas não menos importante, o da Sky, né? Então, pessoal, eu comprei todos os símbolos, tá? Por quê? Vocês vão ficar sabendo mais pra frente. Porque tem um personalizado que eu vou fazer um de cada cachorrinho que vai com o símbolo na frente de cada um. Vocês vão pirar. Vocês vão pirar comigo. Vocês vão enlouquecer. Vocês podem ter certeza. Então, esse daqui é justamente pra esse personalizado, tá bom? Só o do Tracker. Opa, caiu do Chase. Só esse aqui que eu talvez vou ter que comprar mais um, né? Não sei. Ainda não sei. Mas, esses daqui são especificamente pra esse personalizado. Bom, pessoal. Foram essas minhas comprenhas no site daqui pra ali. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Ah, eles mandaram, como sempre, né? Ó, um pacotinho com um brindezinho. E, dessa vez, também mandaram as casinhas dentro de uma caixa dessa, ó. A tampa da caixa estava quebradinha, mas talvez dá pra utilizar, né? Mas, enfim. Então, foram essas minhas comprinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele joinha bacana. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho das notificações pra não perder nada do que acontece por aqui. E é isso aí, minha gente. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.